Olá pessoal, voltamos então com a nossa terceira parte do da nossa charrua, nossa bomba surda tecido pluma né, aqui ela tá 2x2 e pra fazer 3x3 pessoal, eu vou desmanchar aqui a última passada aqui ó, que a gente finalizou ela passando aqui pra fora, vou fazer isso aqui ó eu vou desmanchar ela aqui ó, e no mesmo lugar que ela tá passada aqui ó, eu vou voltar ela novamente só porque nesse formato aqui ó, ela entrou aqui e saiu pra fora, então eu vou passar aqui embaixo de 3x3 e sair do lado do tento colorido, que é ele mesmo ali na frente ó tá vendo ó, vamos voltar ele aqui ó, em vez de a gente passar pra fora, a gente volta ele aqui ó, embaixo de 3 ó deixa ele parado aqui, vou cortar mais ou menos aqui uns 5 cm pra não atrapalhar, depois a gente corta no tamanho certo e agora que nesse local a gente vem ó, passando por baixo desse tento que a gente voltou agora, fazendo a mesma passada dele, por baixo de 3 aqui com a outra cor aqui ó agora vamos trabalhar com o tento escuro ó, agora vamos trabalhar com o tento escuro ó, ele vai ter que sair ali ó vou passar ele por cima pra facilitar do tento que a gente já passou então fazemos a mesma passada dele deixamos uma ponta aqui pra gente cortar depois e agora vamos acompanhar essa passada pessoal, por cima de 2, por baixo, ele vai acompanhar esse vermelhinho pela direita dele aqui ó então vamos lá ó por cima de 2, por baixo de 2 deixamos ele bem do lado do outro e chegou aqui pessoal, por cima de 2, por baixo do x aqui ó por cima de 2, por baixo de 2 de 2 que é o x tá vendo que quando eu subi eu acompanhei o vermelhinho pela direita dele ele ficou pra minha esquerda, agora pra voltar aqui pessoal, é o contrário ó eu vou fazer vou acompanhar o branco aqui ó que vai ficar lá pela direita, que o vermelhinho vai ficar pra esquerda da minha passada então eu vou pegar aqui ó, por cima de 2 por baixo de 2 ó fizemos a mesma passada do branco tá vendo ó e como a gente vai fazer a mesma passada do branco a gente vai ter que sair aqui ó aqui a gente passa a mesma passada do vermelhinho chegou que a gente vai passar em cima de 2 embaixo de 4 ó dois xizinhos, tá vendo? dois xizinhos juntos ó em cima de 2 embaixo de 4 bem devagarzinho pro amigo pegar ó em cima de 2 embaixo de 4 lembrando pro pros amigos ó pra pra gente fazer ela 3 por 3 pessoal colocar essa terceira cor pra subir eu vou subir a direita do vermelho que é a nossa segunda cor então vamos passar aqui ó por cima de 2 por baixo de 2 pra fazer a mesma passada dele ó da nossa segunda cor passamos tá vendo? fizemos a mesma passada da nossa segunda cor chegamos aqui ó vamos passar em cima de 2 embaixo do x xizinho se pra subir eu acompanhei as passadas do do colorido aqui pessoal do roxinho pra voltar eu vou acompanhar as passadas do branco aqui ó então é por cima de 2 por baixo de 3 já separando aqui ó a nossa primeira duplinha então vamos lá ó por cima de 2 por baixo de 3 passamos passamos ele e aqui pessoal novamente ó vamos passar por cima de 2 e por baixo de 4 agora nós temos que seguir a esquerda do nosso segundo tento que a direita né que é o tento colorido passamos o tento escuro aqui e como a gente tem que acompanhar esse roxinho a gente vai fazer aqui ó por cima de 2 por baixo de 3 separando ali ó uma duplinha ó separamos e opa quieta o celular passamos por cima de 2 por baixo de 3 chegamos aqui ó vamos passar em cima de 2 embaixo do xizinho aqui ó em cima de 2 embaixo de 2 pra gente acompanhar o branco que é o tento da nossa cama repetindo ó por cima de 2 por baixo de 2 que é o xizinho pra voltar vocês lembram que a gente faz as passadas do tento branco ó que é o tento da cama então ele vai ficar aqui ó por cima de 2 por baixo de 3 separando ali ó a primeira duplinha ali ó primeira e única né pessoal nessa passada só tem uma duplinha só tem uma duplinha nessa cama a nossa chorroinha fica com as passadas um pouco menor então passamos aqui ó por cima de 2 por baixo de 3 desta forma chegamos aqui ó a gente vai ter que voltar a esquerda do nosso da direita do nosso tento colorido então vou passar aqui ó por cima de 2 e por baixo de 4 ó separando novamente aqui os dois xizinhos ó volta aqui suvela então vamos lá ó por cima de 2 por baixo de 4 aqui ó que são 2 xizinhos são um xizinho de cada cor e pra continuar aqui a gente tem que fazer as passadas do colorido a gente vai passar por cima de 2 por baixo de 3 ó a duplinha lá ó focalizar de novo que deu uma saídinha né pessoal então vamos aqui ó acompanhando o tento colorido a gente vai passar por cima de 2 por baixo de 3 separando a duplinha lá na frente ó vamos passar então o tento escuro e vamos passar aqui em cima de 2 embaixo de 3 que a gente vai pegar o xizinho já vai separar a primeira duplinha ali ó a primeira duplinha a gente já entra separando né então passamos aqui ó em cima de 2 e embaixo de 3 que é o xizinho mais 1 a gente já começou separar as duplinhas e continuamos aqui agora pessoal ó por cima de 2 novamente e por baixo de 3 separando a duplinha ali ó repetindo por cima de 2 opa bati a mão aqui no tripé do meu celular pessoal espero que não atrapalhe o nosso vídeo e vamos passar ó por cima de 2 por baixo de 3 separando a duplinha colorida ali ó vamos puxar o nosso tento e vamos passar aqui ó agora pessoal vai dar por cima de 2 e por baixo de 5 porque tem aqueles 2 xizinho que a gente vinha passando mas separar a duplinha ali do tento colorido que a gente tá trabalhando agora ó então relembrando agora é por cima de 2 por baixo de 5 por baixo de 5 2 xizinho mais um tento lá ó e continuamos na mesma passada agora ó por cima de 2 acompanhando fazendo as passadas do tento colorido a gente vai pela direita dele ó por cima de 2 por baixo de 3 ó a duplinha lá ó aqui ó então vamos lá ó por cima de 2 por baixo de 3 passamos e aqui novamente ó por cima de 2 por baixo de 3 que é o xizinho mais um lado da duplinha ó tá vendo por cima de 2 por baixo de 3 o xizinho mais um da duplinha passamos vamos voltar aqui não deixei ele muito justo né porque a gente finaliza a última passada aqui e continuamos aquela passada pessoal por cima de 2 por baixo de 3 ó passando em cima desses 2 aqui separando o xizinho colorido ali ó xizinho não pessoal a duplinha então vamos lá por cima de 2 por baixo de 3 aqui ó passamos e aqui agora também tem mudança pessoal a gente passava por cima de 2 aqui né separando a duplinha a última passada e voltava embaixo de 5 vai passar em cima de 3 ó um de cada cor 1 2 3 vai dividir a duplinha e passar embaixo de 5 aqui ó então então essa passada agora é em cima de 3 embaixo de 5 agora vamos fazer a passada do colorido aqui ó que vai ser ao lado do colorido que vai ser em cima de 2 ó um branco e um vermelho e vamos passar embaixo de 3 separando a duplinha vai passar embaixo de 1 de cada cor ó tá vendo aqui ó em cima de 2 embaixo de 3 ó e vamos passar né pessoal e a próxima passada aqui ó em cima de 2 embaixo de 3 vamos dividir a primeira duplinha não em cima de 3 agora pessoal em cima de 3 que a duplinha vai ser um o colorido aqui com aqui lá ó então agora em cima de 3 embaixo de 3 que é o xzinho mais 1 ó então passamos aqui ó em cima de 3 embaixo de 3 e continuamos aqui pessoal agora a gente acompanha a passada acompanha o branco vamos passar aqui ó em cima de 2 embaixo de 3 separando a duplinha né passando por baixo de 1 de cada cor em cima de 2 embaixo de 3 passamos ó e a próxima passada aqui pessoal também é em cima de 3 embaixo de 5 a gente vai separar essa duplinha aqui ó a gente vai entrar nessa duplinha e sair naquela ó então vamos aqui ó em cima de 3 separando a duplinha e saindo aqui ó embaixo de 5 separando a outra duplinha ó então passamos aqui ó em cima de 3 embaixo de 5 desta forma e vamos fazer agora a mesma passada do tento vermelho aqui ó que vai ser em cima de 2 embaixo de 3 separando a duplinha lá na frente ó já tá ficando bem bonita a nossa bomba surda pluma 3 por 3 pessoal e se você quiser fazer 4 por 4 também é só acrescentar outro tento com as mesmas passadas né pessoal só que ela fica muito grande então a próxima passada aqui ó por cima de 3 é embaixo de 3 ó que é o x separado da frente lá ó então por cima de 3 por baixo de 3 passamos e agora pessoal tem mudança aqui ó como a gente tem que sair lá na frente com a mesma passada do branco agora a gente vai passar aqui ó por cima de 3 e por baixo de 3 vai passar por cima de 3 um de cada cor por baixo de 3 também um de cada cor lá na frente ó as mudanças dela é muito pequena dá pra mim que fazer beleza e aqui novamente ó por cima de 3 e por baixo de 5 a gente vai subir descer separando essa duplinha entrar separando ela e voltar separando aquela lá ó então repetindo pros amigos por cima de 3 e por baixo de 5 aqui ó aqui a gente tem que fazer acompanhar as passadas do vermelho lá na frente a gente tem que sair com a mesma passada a gente já passa ó por cima de 3 e por baixo de 3 quando eu desacompanhar esse tento vermelho pessoal no começo as passadas são iguais aqui só lá na frente que ela acompanha aqui a gente tem que dividir ó por cima de 3 por baixo de 3 vai separar a duplinha lá na frente ó a gente vai passar por cima de 3 um de cada cor passar por baixo de 3 um de cada cor ó tá ficando bem bonito né pessoal nossa charroinha e aqui a mesma coisa ó por cima de 3 por baixo de 3 é o xizinho mais um da duplinha lá ó passamos torceu pessoal não quero que ele torce a gente tá quase no final não pode deixar torcer pra gente tentar mostrar um trabalho mais bonito pros amigos então a passada é por cima de 2 por baixo de 3 e a próxima passada aqui pessoal agora a gente tem que fazer lembra que agora a gente vai fazer a mesma passada do branco só que a passada vai ficar igual aqui na frente vou mostrar pra vocês ó vou passar por cima de 3 por baixo de 3 aqui ó uma duplinha aqui e a outra ali então vamos lá ó por cima de 3 por baixo de 3 ó passamos tá ficando bem bonita tá vendo pessoal olha pra vocês verem ó como tá ficando bonita e agora aqui pessoal a gente já vai encerrar ela ó tá vendo que já tá todas as passadas com as 3 cores ó não tem mais duplinhas então agora aqui a gente vai ver onde tá o último teto que a gente passou que é onde vai ficar a duplinha aqui ó vai passar em cima de 3 um de cada cor ó vamos passar em cima de um vermelho um branco e um escuro então aqui ó entre o escuro e o vermelho tá a duplinha ó tá vendo ela tá meio escondidinha a gente vai passar nela e sair por baixo de todos aqui ó passamos então aqui ó em cima de 3 e vamos sair pra fora pessoal assim ó aqui está a nossa bomba surda 3 por 3 pessoal é pluma a outra que a gente mostrou é barqueiro essa aqui é pluma muito bonita agora aqui é só ajustar ela eu vou ajustar ela passar uma pasta de sabão nela cortar essas pontas e no próximo vídeo eu mostro pra vocês como que fica bonito essa charro antes de ajustar ela já tá bonita eu espero que os amigos gostem